Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Hoje eu vou passar um código bom pra vocês, gente, ó, com o nosso código aqui, seguinte, ó o que você vai ganhar Vou apertar a ESC aqui em comunicação e você vai colocar um código, tá, você vai ganhar a Scana Prisma Faz atenção, a Scana Prisma já vem com o catalisador, tá, presta atenção também que o MMS é 0, hein Aqui tá dizendo o que? Scana Prisma mais C8, certo, também você vai ganhar uma Caraca, Carac, né, Carac, uma Carac, mais C1, certo Vai ganhar ela já com o catalisador também, tá, você vai ganhar uma paretinha de cores, um glifo do Excalibur e um capacete do Excalibur, né Um glifo do Excalibur, ó, é o seguinte, gente, ó, tu vai vir aqui, ó, no seu mercado, beleza, e vai pôr o seguinte código Entrando aqui embaixo, aqui, ó, utilizar código, clica aqui, vai colocar, deixa eu pôr em maiúsculo, né, WF, tracinho DED, DED, né, DET, DET, tracinho, D-E-A-T-H e BATTLE, B-A-T-T-L-E, ok Você vai pôr esse código aqui, tá, gente, mais uma vez, ó, WF, traço, tá, tracinho de menos lá D-E-A-T-H, traço, B-A-T-T-L-E, certo, fez isso aqui, você vai ganhar esses itens que estão aqui, que vem na sua mensagem Aqui, ó, comunicação, mensagem, é grátis, tá, gente, ó, tá, escana, tá vendo, ó, ó, quando eu passo o mouse, escana, mais C8 Quando eu passo o mouse na Carac, mais C1, tá, mas você vê aqui, ó, o legal é que você já ganha ela com espaço de armas, tá Então minha continha aqui, ó, mais C1, tá vendo aqui, ó, minha continha mais C1, tá, Zerinho aqui, já tem aqui disponível Vou até fazer uma buildzinha pra essas armas, tá, que são boas, aqui, ó, Caracizinha, tô usando ela, show Já tá com o nosso catalisador direto, gente, ó, tá vendo, ó, já vem com o catalisador E essa arma vai ser legal, essa arma, hein, escana Prisma, ó, tá, vai ser bom, tá, ó lá, legal, né Essa arma aqui é forte, viu, eu tô montando uma buildzinha aqui pro nosso Ash Prime, que é um vídeo futuro Então eu vou trazer esse Ash Prime aqui com essa escana, falou, gente Bom, e antes de mais nada, eu queria pedir um favorzinho pra vocês Quem puder fazer uma contínua na The Live, faço Live de segunda a sexta lá Na The Live, eu preciso de mais 50 pessoas se inscrever Então se você já nesse vídeo puder se inscrever na The Live, é um sistema de streamer O legal é que você vai assistir a Live e vai ganhar também umas criptomoedas Lembrando, você não é minerado, o seu PC não é minerado, tá, gente Você ganha lá uma criptomoeda chamada Lindo, da The Live, tá, então Se você puder dar uma forcinha pra gente lá Fazer uma contínua na The Live e me seguir Gente, meu irmão vai estar me ajudando Falou, gente, então aproveita esse código Não sei quanto tempo vai durar esse código Então aproveita o quanto antes e me segue aqui na The Live Falou? Deixa o like no vídeo Tchau, aproveita aí, rapidinho Valeu, gente, até mais, valeu Deixa o like no vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau